Vai descendo bem ali pela direita. Ué, a disputa do Fondamando foi boa, mas sabe o que aconteceu? Não deu em nada. Hava uma muvuca enorme dentro da área, não tinha como sair alguma coisa com tanta gente lá dentro. Olha que maravilha de jogada que está saindo, olha aí. Tem que mudar! E do Malmeiras! Esse cara é muito oportunista, hein? A defesa não conseguiu afastar e a bola sobrou para o atacante, né? O típico gol que tira qualquer treinador do sério, quando não tira do trabalho. Abre a ponteira, um a zero. Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro. Precisa manter o ritmo até o final. Opa! Que bela bola pelo outro, hein, Maran? Alec Sandro. Alec Sandro recuou a bola e vai começar tudo. Alec Sandro! O típico gol e o goleirão defendeu, mas olha o perigo ainda arredando a cozinha dele. O que é que eu vou dizer lá em casa, depois dessa bronca do goleiro na defesa? Parecia até a minha sogra quando estava brigando comigo. Não pode dar tanto espaço assim para o adversário. A defesa está de brincadeira. O goleiro tem toda a razão de ficar bravo. Não faltam opções. Por quê? Porque quem vai mandar essa lá para o meio do pagode... Boa bola lá para o centro do oceano. Dudu voltou para o jogo. Foi, 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 foi dele! Os caras estão querendo fechar o cachimbo rapidinho aqui, hein? Os caras estão querendo fechar o cachimbo. Ah, eu falei! Mas todo o espaço que deram para o malandro ali, estava na cara que isso ia acontecer! Estava na cara que isso ia acontecer!